Milhares de católicos estão neste momento no estádio de Pituassu participando de um evento de música e oração celebrado pelo padre Reginaldo Manzotti. Mais de 20 mil pessoas acompanham o show do padre paranaense Reginaldo Manzotti, que é autor de vários livros e CDs de canções religiosas. Os ingressos foram trocados por alimentos não perecíveis e vão ser doados a instituições sociais ligadas a 110 paróquias da Arquidiocese de Salvador. É muito bom porque eu gosto muito de padre Reginaldo Manzotti e eu avento. Legenda Adriana Zanotto